Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, interagindo aqui junto com você nesta manhã de quinta-feira. Olha, quero desejar aqui uma quinta-feira abençoada para você que está aí nos assistindo a partir de agora aqui no canal da TV SB Notícias. Hoje é dia 10, hein? Redondinho, dia 10, 10 de outubro de 2019. Está chegando o seu dia, é o nosso dia. Está chegando o dia das crianças, dia 12, sábado agora. É feriado nacional. É, tem muitas festas para as crianças aí por toda a nossa cidade. É o Jornal da TV SB Notícias, onde você interage e participa aqui junto comigo. Olha através do WhatsApp que a gente já coloca aqui na tela, que é o 997824426. Se você tem um problema na sua rua, no seu bairro, qual é a situação, entre em contato com o Araújo aqui, que a gente manda a nossa equipe aí, ó, para intermediar situações, os problemas aí do seu bairro, da sua rua, da nossa cidade, para com o poder público, com as autoridades. Bom, olha, hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias, um homem foi detido lá em Limeira. Ele entrou numa igreja e começou a quebrar tudo por lá. Ele foi detido pela Guarda Civil Municipal da cidade de Limeira. E ainda tem acidente que acabou de ocorrer hoje pela manhã, ali na região das indústrias home. Já, já, todos os detalhes aqui no Jornal da TV SB Notícias. Isso e muito mais, eu volto já, já. A mais ouvida. A que mais toca. A sua rádio. A gente toca notícia. É só alegria. A sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, expressão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Vamos lá, estamos de volta. Vamos lá, estamos de volta aqui com o Jornal da TV SB Notícias. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Você que participa aqui junto com a gente todos os dias pela internet. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Olha aí, é muito gratificante o carinho que a gente recebe nas ruas aqui de Santa Bárbara do Oeste. Agradecer a você de coração. Valeu, minha gente. Valeu, meu povo. Olha, o homem de 49 anos foi detido ontem à tarde lá em Limeira. Veja o que aconteceu, minha gente. Ele começou a quebrar tudo. Entrou lá na igreja, na Catedral Nossa Senhora das Dores, em Limeira. E começou a quebrar móveis, peças de mármore. Olha aí. Suspeito aparentemente embriagado. Entrou na igreja matriz do município e pediu dinheiro. Só que daí, os membros, os fiéis falaram, aqui não tem dinheiro. Olha lá ele, perto desse carro preto. Só que minutos depois, ele foi detido pela Guarda Civil Municipal. Deteve o homem, o pelotão aí, ciclístico da guarda, deteve esse homem. Foi levado para a delegacia, para o plantão lá de Limeira. É o fim da picada, hein, minha gente? Olha aí. Agora vamos ver. Vai responder por danos ao patrimônio público? É esse homem de 49 anos detido ontem lá na cidade de Limeira. Entrou lá, disse que ia quebrar tudo, quebrou. E aí foi para o Chilindró. Olha, um policial militar de 28 anos foi preso nesta semana após matar a tiros o próprio irmão. Será que é o fim dos tempos? Aonde nós vamos chegar com situações como essa que nós estamos aqui agora divulgando, dando noticiando para você? Foi aqui na cidade de Campinas, a corporação, a PM, informou que ele trabalhava na Zona Sul, lá da capital paulista, e visitava parentes aqui em Campinas. Ele trabalhava lá na capital, aí veio para cá, para o interior, para visitar a mãe, os parentes, os irmãos. E o que aconteceu? Uma tragédia. Uma tragédia foi anunciada. A arma era da corporação. A vítima foi atingida com ao menos, veja aí, sete tiros, sete disparos. Ele morreu no local. Quando a viatura da PM chegou, ele estava em um quarto da família. Na residência também estavam presentes o pai e outro irmão desse policial aí, que agora é acusado de matar o próprio irmão. É uma barbaridade um negócio desse, né? É uma barbaridade. O que que falta, né, para as pessoas? O que que leva? Acho que a pergunta é essa. O que leva a pessoa a fazer, a cometer um crime bárbaro como esse? Assassinar o próprio irmão a tiros. Não foi nem um, nem dois. Foram sete tiros. A queima-roupa. É uma barbaridade. Acabou com a vida do irmão e acabou também com a própria vida dele, né? Que agora, se a justiça não falhar, vai morrer na cadeia. Vai apodrecer na cadeia. É uma barbaridade. É por isso que eu falo, olha, eu ainda tenho esperança, eu ainda tenho esperança, se o nosso presidente da República, o senhor Bolsonaro, realmente for um presidente das leis, que os crimes, que as leis possam mudar. Porque crimes, não só desse gênero, é cometido porque, infelizmente, há tal impunidade. Porque aqui no país pode-se tudo. Tem-se a lei, mas, infelizmente, tem as brechas da lei. E, sabe, a gente, sei lá, o que se passava aí pela cabeça desse policial que assassinou o próprio irmão. Será que ele não estava bem psicologicamente? Ou o que se passava? Se ele estava transtornado? Não sabemos. Agora cabe à polícia civil a investigação. Mas é uma barbaridade. Esse não é o primeiro caso que a gente anuncia de policiais que acabam executando outra pessoa, né? E outra. A vida do... A gente tem que ver os dois lados também da moeda, né? Então, não podemos julgar aqui esse policial que fez essa barbárie. Claro, não há justificativa. Matou, vai ter que responder pelos seus atos. Mas, infelizmente, você vê aí muitos noticiários de policiais que acabam ficando desequilibrados, sabe? Precisa ter um tratamento psicológico, precisa ter aí, fazer uma triagem desses oficiais. Porque a vida do policial também não é fácil, né? A gente sabe, aí nas ruas, pra começar, não é fácil na folha de pagamento, que é um absurdo, né? O quanto recebe um policial militar. A gente sabe que tem aí os conflitos do dia a dia, mas é incrível, incrível. A gente não quer dar notícias desse tipo aqui, infelizmente, pro nosso povo. Mas a gente tem que falar. E é lamentável porque ele acabou com a vida do próprio irmão e agora acabou com a vida dele. É muito triste. Sete tiros, meu. Sete tiros. Olha, teve acidente hoje pela manhã aqui em Santa Bárbara do Oeste, Avenida Pérola Baiton. É isso? Motociclista vinha do sentido Bairro Centro, na Avenida dos Bandeirantes. É a avenida ali que vai pro CERSE. O veículo, tinha um veículo de passeio que vinha ali na Avenida Pérola Baiton. Esse veículo estava vindo ali, passando em frente ao cemitério, ao cemitério que tem ali naquela região. A moto, né? O motociclista não respeitou ali o sinal de pare e acabou sendo atingido por um veículo de passeio. A moto aí, ó, ficou completamente destruída. A moto não é nada, né? Ainda bem que o motociclista está vivo. Ainda bem que o motorista do carro está vivo. Mas ali é uma região que tem que se ter muita atenção. De manhã, muita gente, horário de pico. Aconteceu agora há pouco, né? Agora, pela manhã, nesta quinta-feira aqui em Santa Bárbara do Oeste, o motociclista vinha ali do sentido Bairro Centro, Avenida Bandeirantes, quando, ao acessar ali a Pérola Baiton, vinha um outro veículo desta mesma Avenida Pérola Baiton e acabou colidindo, batendo nesta moto. Olha aí, olha aí que triste, hein? Acabou com a frente do carro lá. E as imagens do Josué Silva, o nosso cinegrafista, que fez o flagrante na hora deste acidente. Olha, uma dor de cabeça para os comerciantes lá da área central de Americana. Os vereadores, prefeito de Americana, o senhor Omar, o pessoal aí precisa ver o que faz com a área azul, porque ficou péssimo, péssimas as condições de estacionamento na área que compreende a área azul de Americana. Ali colocaram a área azul, a região do São Francisco, a região da Avenida Brasil. Olha aí, quando você nem pensar tem área azul. E não tem tempo não, viu? Ali você estacionou, você tem que pagar. Agora, a pergunta que eu faço é se, de repente, se o seu carro for furtado, se o seu carro for roubado, o que vai acontecer? Vão ressarcir você? Cadê os direitos do consumidor? É isso que eu falo, minha gente. Tem-se leis, mas infelizmente são leis que são a desfavor do consumidor. Precisa mudar isso. Aqui em Santa Bárbara do Oeste tem aí o tempo de 15 minutos, não é isso? A tolerância de 15 minutos, você vai lá, estaciona o seu veículo, aí você tem 15 minutos após a notificação aí das monitoras. Tudo bem, foi uma briga aqui em Santa Bárbara do Oeste, isso? Foi uma luta, não é briga não, mas foi uma luta, uma luta aí para reverter a situação, que aqui quando foi implantada também esse novo sistema da área azul pela nova administradora, só deu dor de cabeça, deu uma verdadeira fábrica de multas, mas americano não está fácil. Se os vereadores não baterem os seus pés lá no legislativo, na Câmara Municipal, se o prefeito não fizer alguma coisa, a situação dos comerciantes vai ficar difícil em Americana. Já está difícil. Já está difícil a economia do país, não é isso? Olha, oito vagas, por um milagre, oito vagas de estacionamento nas laterais, ali da região do mercado municipal de Americana, serão isentas do pagamento da área azul. A unidade de transporte e sistema viário diz que a mudança vai ocorrer ainda nesta semana e não descarta estender o atendimento a reivindicações de comerciantes. Eles argumentam que os estacionamentos lá da área azul, que está ali na área do Mercadão, não é via pública. E, portanto, a cobrança de área azul não poderá ser cobrada naquele local, porque tem os dois espaços, as duas laterais, não é isso? Do lado direito, do lado esquerdo, tem lá os dois espaços. Quando você vai lá no Mercadão, já foi no Mercadão lá, o pessoal da produção regional, já foi? Lá quando você vai, você não sai de lá do Mercadão, Josué, você vai lá comer pastel lá todo domingo. Então, lá tem as vagas nas laterais, então serão oito vagas liberadas com o sistema de carga e descarga. É a vaga rápida, a vaga rápida. Quatro para um lado, quatro para outro lado. Mas não é só ali que tem que isantar, não, viu? Não é só esse espaço do Mercadão, não. São outras áreas, como lá na Avenida Brasil, perto dos hospitais. Como é que pode vocês colocarem a área azul em locais como... Em hospitais ali, teve um amigo nosso que foi lá no hospital até fazer um merchan aqui no hospital São Lucas. Quer dizer, o cara não sabe se chega com a família, leva para o hospital, se vai pagar a área azul. É uma barbaridade. A área azul tem que ser no centro da cidade. É, olha, é fábrica de multa e o povo tem que, infelizmente, pagar e ficar quieto. Não, não tem que ficar quieto, tem que correr atrás dos seus direitos, viu? Ô, vereadores de Americana! Ó, puxãozinho de orelha aí em vocês, hein? Vamos lá! Bom, acabou o programa? Acabou o programa de hoje? Tem mais alguma coisa aí, Reginaldo? Não, acabou? O pessoal aí está agitado hoje aqui nos estúdios, hein? Deixa eu ver quem está... Ó, a produção ali está que está hoje, hein? Vai ter muita festa para a criançada neste final de semana. Quero mandar um abraço a todos vocês que estão realizando as festividades aí em prol do Dia da Criança. Não podemos esquecer também que, além do Dia das Crianças, temos aí, claro, o dia da Padroeira Nossa Senhora Aparecida. Né, olha aí? O Cícero Santos. Alô, Cícero! É, eu escuto todos os dias a Rádio Brasil. Opa! Obrigado a você que nos acompanha também pelo rádio, né? A Rádio Brasil. O Nilson Araújo está lá também com o Brasil nos bairros pela manhã e com o Giro de Notícias durante a nossa programação. Tiago Ferreira. Alô, Tiago! Bom dia, Nilson Araújo! Aquele abraço para você e toda a sua equipe. A Regina. Opa! Um abraço. A Márcia Regina. Valeu! E para fechar, a Célia Lima. Obrigado pelo carinho. E até amanhã. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Olha, a Ara Azul tem que melhorar lá em Americana. Eu fico assim, né? Tchau! Tchau!